É da manhã e vejo-te a dormir Se cabelo ganho tempo a viajar Ai, de ti não perco assim Desejo cá ficar Por ti Muitos segundos para te perguntar Que roubaste-me para o mar ou ao céu e ao mar Que a vida é bem melhor contigo ao que é ruim Será que é a paixão? Será que eu ouvi a intenção? Ah, 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 ah É lindo e tão maior que a vida a te regar em ti Tudo o que eu vi Tudo o que eu vi Olha em ti É lindo e tão maior que a vida a te regar em ti É lindo e tão maior que a vida a te regar em ti Será que é o amor em construção? Ah, 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 ah É lindo e tão maior que a vida a te regar em ti É lindo e tão maior que a vida a te regar em ti É lindo e tão maior que a vida a te regar em ti É lindo e tão maior que a vida a te regar em ti